IMAGINE 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 Eu e você No quarto de hotel De frente pro mar Numa noite De estrelas no céu O que vai acontecer É só imaginar Nossos corpos seminus Envolvido na penumbra da luz Uma bebida suave Pra estimular E o que virá depois É por conta de nós dois Com esse clima eu sei Não dá pra ser cura Vai explodir O amor O amor Complementos De dois apaixonados Vai explodir A paixão Não dá pra evitar Eu e você No quarto de hotel De frente pro mar Vai explodir O amor O amor Complementos De dois apaixonados Vai explodir A paixão Não dá pra evitar Eu e você No quarto de hotel De frente pro mar Eu e você No quarto de hotel De frente pro mar Imagine Eu e você No quarto de hotel De frente pro mar Você está curtindo Fábio Paz Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e parte Porém se o arrependimento Fizer meu bem Voltar Eu juro Eu juro Perdoarei E prometo Até nunca mais Briga Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e parte Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e parte Porém se o arrependimento Fizer meu bem Voltar Eu juro Perdoarei E prometo Até nunca mais Briga Alguém pra gostar de mim Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e parte Meu bem me disse Adeus e partiu Meu bem me disse Adeus e parte Eu não tenho Mais uma vez, volto a ver, quando eu morri Eu ontem tive, tanta sorte, a malvada da morte, chegou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira, quase levo ao fim Andava toda, velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda, do meu jardim Eu também sou, filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou Compreendi, que estava errado, que não se deve morrer por amor Andava toda, velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda, do meu jardim Eu também sou, filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou Compreendi, que estava errado, que não se deve morrer por amor Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda, do meu jardim Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda, do meu jardim Essa saudade, era de rosa, mas não se deve morrer por amor Você está curtindo, Fábio Paes Volte o champanhe no gelo, espere que a noite eu vou passar lá Hoje tem lua no céu, a noite é o convite pra gente se amar Quero passar com você, momentos de felicidade O que tenho pra te dizer, só depois que matar a saudade Me espere, comida e cheirosa, não precisa vestir o teu corpo Tô chegando com a fome danada, você pode ficar preparada Que hoje a cama vai pegar fogo Bote o champanhe no gelo, espere que a noite eu vou passar lá Hoje tem lua no céu, a noite é o convite pra gente se amar Bote o champanhe no gelo, espere que a noite eu vou passar lá Hoje tem lua no céu, a noite é o convite pra gente se amar Quero passar com você, momentos de felicidade O que tenho pra gente se amar O que tenho pra te dizer, só depois que matar a saudade Me espere bonita e cheirosa, não precisa vestir o teu corpo Tô chegando com a fome danada, você pode ficar preparada Que hoje a cama vai pegar fogo Bote o champanhe no gelo, espere que a noite eu vou passar lá Hoje tem lua no céu, a noite é o convite pra gente se amar Bote o champanhe no gelo, espere que a noite eu vou passar lá Hoje tem lua no céu, a noite é o convite pra gente se amar Música 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 Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho muito em mim E é todo para te dar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção Que é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou um chance mil Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lhe dar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho muito em mim E é todo para te dar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção Que é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou um chance mil Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lhe dar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Eu tenho pra lhe dar Eu tenho pra lhe dar Eu tenho pra lhe dar Eu tenho para lhe dar Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Na família todos protestam Diz que eu não peço, que eu sou lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer É que eu estou no peito sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Na família todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer É que eu estou no peito sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Agora quero convidar uma pessoa muito especial pra mim Meu filho Vitor Vitor Paz pra cantar essa música comigo Chega aí Vitor Paz, é com você meu filho Deixa comigo Fábio Paz, eu quero saber de você Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Vitor Paz Vitor Paz, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Vitor Paz Vitor Paz, eu quero saber de você Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber, por isso eu não volto pra casa Na rua eu vou amanhecer, com coração em brasas E se alguém te perguntar, por que que estou embriagado Diga que é porque eu amo e não sou amado Fábio Paz, eu quero saber de você Se você conseguiu esquecer, sua paixão proibida Vitor, não fale dessa mulher, porque ela ainda é O grande amor da minha vida Fábio Paz, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua, não vai ajudar em nada Vitor, tô no bebo, sem saída Estou com raiva da vida, amando a pessoa errada Por isso eu quero beber, por isso eu não volto pra casa Na rua eu vou amanhecer, com coração em brasas E se alguém te perguntar, por que que estou embriagado Diga que é porque eu amo e não sou amado Por isso eu quero beber, por isso eu não volto pra casa Por isso eu não volto pra casa Na rua eu vou amanhecer, com coração em brasas E se alguém te perguntar, por que que estou embriagado Diga que é porque eu amo e não sou amado Fico muito feliz, Vitor Paz, pela sua participação O prazer é todo meu Você está curtindo Fábio Paz A noite o carro tá rugindo Parecendo fera Voando baixo em campinas na Via Ianguera Já estou vendo longe a linda doce ribeirão Toda iluminada, feito um pé no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada os pneus no chão O Berabi, Uberlândia já deixei pra trás Feito em tubiária chegando em Goiás Quase que decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos reluzente que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito a esteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo Tá chegando o dia Mas acho que valeu apenas tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro do meu carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos reluzente que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito a esteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo Tá chegando o dia Mas acho que valeu apenas tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro do meu carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunta pra sua tristeza se ela também é minha Escrevo meu nome com a ponta dos dedos Sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro e dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunta pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo e dizem que estou Por cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro A gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunta pra minha tristeza Pergunta pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo e dizem que estou Por cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro A gente fica sem se amar Você está curtindo Fábio Paes? A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me apontando E eu aqui me acabando Vim saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não faça do amor um jogo Faz de conta Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não faça do amor um jogo Não faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não, não pode ser Tô de cabeça toda